Após denúncia de fraude na campanha para ajudar uma criança de 5 anos a arrecadar 15 milhões de reais para conseguir pagar o tratamento contra uma condição rara em Varginha, três suspeitos de golpe foram identificados em três pontas pela Polícia Civil. As investigações tiveram início depois que os pais de Henrico, de 5 anos, registraram boletim de ocorrência. Bem, a fraude foi descoberta quando os pais de Henrico, Eric Cavalcante e a Marina Geraldelli identificaram que alguns voluntários estavam fazendo doações em PIX, usando uma chave parecida com a da campanha, mas com o destino para uma conta de nome diferente. O beneficiário, que tem recebido o dinheiro, criou uma chave semelhante e acrescentou apenas uma letra diferente. Depois do registro do boletim de ocorrência, durante as investigações, a Polícia Civil chegou a três suspeitos do crime de estelionato, todos da cidade de Três Pontas, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão pela polícia. Além disso, foram bloqueadas as contas bancárias dos estelionatários e também as contas com o e-mail fake da campanha. Bem, depois do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil destacou que as investigações continuam. A polícia não informou o valor do bloqueio das contas e nem se o dinheiro será revertido para a campanha oficial. Henrico, de 5 anos, foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne. Desde outubro, a família dele tem feito uma mobilização pelas redes sociais em busca de doações. Para que a criança tenha um desenvolvimento saudável, a família está em busca de um tratamento novo, um remédio que já foi aprovado nos Estados Unidos. Ele custa 15 milhões de reais e uma única dose impede a progressão da doença.